Bom dia galera, estava aqui tomando meu salzinho, tomando suco de laranja com gengibre, suco natural e bateu no meu portão, é, bateu no meu portão falando que tinha uma caixa para mim não estou esperando encomenda nenhuma, a encomenda da pobre Juan já chegou a minha encomenda do correio dos produtos aí que tinha para chegar já chegou a minha encomenda da Avonda, minha irmã já chegou eu falei, mas que lasqueira é essa que está chegando a encomenda aqui no meu portão para eu saber quem é que está me mandando, né, em plena pandemia a gente fala em pandemia, é, hoje, né, ontem, de ontem para hoje que veio a óbito, é, doutora Paloma, é, de frente aqui do pronto-socorro de Nanuc, é, uma médica com 27 anos doutora Paloma, lembra gente, da época que minha cunhada chegou no pronto-socorro que eu falei que minha cunhada estava muito ruim, ano passado, novembro do ano passado que minha cunhada estava muito ruim e quando eu cheguei com minha cunhada no pronto-socorro com a pressão quase a zero, sangue nada, anemia profunda, com todos os problemas de saúde dela os primeiros socorros quem deu foi doutora Paloma eu fiquei muito triste, uma médica nova, depois eu vou falar comunidade, uma médica nova, bonita na linha de frente aí do pronto-socorro do coronavírus, né, é, perdeu a vida de ontem para hoje é, porque assim, gente, muita gente está, é, cumprindo, é, o compromisso, né, de ficar em casa se não tem nada para fazer fora, mas a maioria não estão cumprindo com seus deveres e ficar em casa, se você pode ficar em casa, não tem nada para fazer fora de casa fique em casa, entendeu? Não saia, só saia se for por causa de necessidade, igual eu mesmo eu peguei uma semana de folga, mas saí de casa os dias que foi preciso para me fazer aí, né, o meu tratamento médico aí então, meus filhos mesmo, praticamente não saem de casa se sair, é, a gente leva álcool em gel, máscara e tudo e aonde a gente vai, tem termômetro, tem tudo para medir a temperatura mas voltando aqui, falando da caixa, recebi uma caixa é, eu estava aqui tomando meu suco, tranquilamente Pedro está ali, só curtindo preguiça, com belinha aqui eita coragem e eu estava aqui com meu copo de alumínio roupa aqui debaixo da área, secando vem tomando aqui, ó, meu suquinho, ó, de laranja com gengibre e chegou essa caixa aqui para mim chegou essa caixa aqui para mim e eu falei, que desgranê é isso o menino falou, mãe, tem uma caixa para a senhora aqui é, entregou aqui, é, não assinou e a senhora vem ver o que que é eu falei, não estou esperando nenhuma mercadoria eu vou lá ver o que que tem nessa caixa e eu fiquei igual a dona Rubia aí, escondendo, né, é, para saber o que tinha dentro da caixa eu resolvi abrir a caixa abre a caixa olha o que tem dentro da caixa deixa eu mostrar para vocês o que tem dentro dessa caixa que me mandaram olha aí me mandaram isso aqui não sei quem foi que mandou mas me mandou essas caixas uma caixa com um monte de caixinha de leite, né queria ser para mim tomar, para mim ficar, né, mais fortinha aí, né estou precisando, né é, tomar mesmo leite uma vitamina aí com leite aí, né para ficar bem forte então está aqui eu vou colocar ali a minha caixa que me mandaram muito obrigada aí vocês que me mandaram essa caixa aqui, né com esse leite dentro vou colocar aqui e vou usar muito aqui, esses leites aqui, ó que me mandaram, não sei quem foi que mandou, né, a caixa misteriosa, aliás a caixa para mim já não é misteriosa porque eu abri, né, por curiosidade já olhei dentro mas será que quem foi que me mandaram essa caixa, né será que quem foi a pessoa misteriosa que me mandou essa caixa queria saber queria saber, vou descobrir hoje galera, se inscreva no canal deixe seu like, deixe seu comentário aí quando é o cocô misterioso é a caixa misteriosa se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário vamos interagir, vamos sorrir vamos ser felizes porque chorar entope o nariz se inscreva no canal